Muito prazer, meu nome é Gabriela, eu sou responsável pelo marketing aqui no Biroveritas e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre metodologias ágeis e tradicionais, cultura, adequação e desempenho, né? E aí agora, gente, eu vou falar um pouquinho de quem é a Camila pra vocês, tá? A Camila, ela é gerente de PMO aqui no Biroveritas, ela é formada pela KPM do... Temai, Camila, ela vai me corrigir depois se eu tiver falado errado, ela tem nove anos de experiência em gestão de pessoas e projetos, tá? E processos também relacionados a certificações internacionais, treinamentos corporativos, auditorias internas e externas e consultoria empresarial nos segmentos de telecomunicações, automotivo, construção civil, responsabilidade social, esmeta, florestal, alimentos, qualidade, saúde e segurança, entre outros. Então, assim, a Camila é a pessoa certa pra estar aqui hoje falando pra gente um pouquinho sobre gestão de projetos e como é que a gente pode utilizar aí o melhor dos mundos de metodologias tradicionais e ágeis. Camila, seja bem-vinda e o espaço é todo seu. Legal, obrigada, Gabi. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, é realmente um privilégio, uma honra estar podendo dividir um pouco, né, do meu conhecimento, da minha experiência. Hoje, a ideia é a gente fazer um quad de papo, eu sei que os microfones eles não vão estar ativos, mas as dúvidas, né, como a Gabriela explicou, a gente vai liberar aqui as perguntas e respostas, então, por favor, mandem suas dúvidas. A ideia é a gente trocar mesmo experiências, comentários. Não é uma aula de aprofundamento das metodologias, né, mesmo porque isso seria impossível em uma hora, mas é pra gente dar um overview e o tema, né, muito pertinente em como a gente vai escolher, como a gente escolhe a metodologia pra utilizar dentro das nossas organizações, dos nossos projetos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Todos vendo, né? Bom, então, como a Gabi falou, a ideia é a gente trazer algumas informações sobre as metodologias tradicionais e ágeis, a gente falar um pouco sobre cultura organizacional, como a gente adequa a nossa realidade dentro da organização com as metodologias e como a gente acompanha o desempenho, o que que eu preciso pra ter isso no meu controle como gerente de projetos. Um pouquinho do Biro Veritas, né, então, o BV é uma multinacional francesa, desde 1828, então, alguns anos de experiência na área de auditorias, consultorias, inspeções, né, no vídeo que vocês puderam ver um pouquinho antes da gente começar, mostram um dia, né, com as atividades que o BV atua, então, praticamente tudo que a gente consome, tudo que é possível de ser utilizado, né, o BV consegue fazer auditorias e inspeções. Hoje a gente tá presente em 140 países, né, uma multinacional, com uma receita de 5 bilhões de euros em 2021, isso de maneira global, uma força de trabalho de 80 mil colaboradores, né, e atendendo aí 400 mil clientes em diversos segmentos. O BV, ele é composto por várias divisões, né, então, hoje a estrutura que eu tô alocada é uma divisão de certificação, mas dentro da nossa companhia existem divisões específicas pra construção civil, pra marítima e offshore, né, pra área de varejo, então, é bem diversificado. Pro agronegócio, né, também, então, é realmente uma gama de segmentos de negócio, né, que hoje conseguimos atuar, por isso que quando a Gabi me apresentou, né, eu trago algumas experiências, participei de alguns projetos em vários tipos de segmentos de negócio, e é devido também a essa participação do mercado do BV. Antes, né, de qualquer evento, qualquer auditoria, qualquer treinamento, a gente deixa claro que todo o nosso trabalho, ele é baseado nos nossos valores, né, e nos nossos absolutos, então, os nossos absolutos, como ética, segurança e controle financeiro, são absolutos indiscutíveis e inegociáveis, trazendo os valores de confiança, né, de responsabilidade, trazendo soluções responsáveis pros clientes e pra sociedade, considerando abertura e inclusão, fundamental, e ambição e humildade também pra encararmos os desafios. Então, o que é a Camila, né? A Gabi deu um spoiler, eu sou formada em marketing, fiz a MBA em gestão de projetos pela USP, concluí esse ano, e sou certificada pelo PMI, a certificação CAPM, tá? Trabalho com projetos desde o início da minha carreira como profissional, então, comecei atuando em 2012 com projetos de consultoria junto com meu pai, e aí tive a oportunidade de começar, né, no Biro Veritas, em um projeto específico de consultoria como consultora, e fui trazendo essa experiência e essa vontade de fazer acontecer, né, durante esses anos, passei pela área técnica, por outros projetos antes da área técnica, e sempre trabalhando com projetos, tá? Independente do escopo, independente do segmento ou do cliente, a minha visão, a minha vida profissional, ela foi baseada em projetos. E aí passei, né, na área de operações que a gente tem, na nossa área, na nossa gerência técnica também, fui coordenadora de projetos da área educacional, atuei como PMO em alguns projetos o ano passado, né, e aí esse ano tive a oportunidade de estar como gerente de PMO, com um desafio muito grande em conseguir inovar, conseguir trazer as metodologias, o nosso contexto de literatura para a nossa realidade, né, e de gestão de projetos. Sou ativista pela causa animal e pela causa ambiental também, né, escrevi um livro infantil ligado a mensagens de sustentabilidade para crianças, né, as pessoas que me conhecem já viram o livro, eu sempre faço questão de compartilhá-lo, e sou apaixonada por desafios, né, Então, toda a minha carreira também, ela sempre foi baseada e motivada a desafios, quem trabalha com projetos sabe que isso é uma realidade, né, a cada dia dentro de um contexto de projetos a gente está sendo desafiado, então realmente é necessário gostar de um desafio para estar nesse âmbito, nesse universo que é gestão de projetos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as metodologias, como eu falei, é um overview, tá, não é um aprofundamento em cada metodologia, os fatores que influenciam na nossa tomada de decisão e como a gente lida com as mudanças, né, como a gente faz a gestão de mudanças dentro do projeto quando a gente quer mudar, seja com as pessoas ou diretamente mudar a metodologia dentro do contexto de um projeto em andamento, tá, o que a gente precisa considerar. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, né, o que é um projeto? A gente está no estado atual e projetar atividades dentro de um espaço de tempo, agregando valor ao negócio para um estado futuro, né, então os projetos, eles são criados para impulsionar mudanças e para fazer novas atividades, desenvolver novos produtos, então é sempre essa ideia de ter algo novo, criar algo novo ou melhorar algo que já existe, tá. É um esforço temporário, ele precisa agregar valor ao negócio, tá, não ao negócio no contexto de organização. A gente tem projetos pessoais, projetos de relação, de relacionamento, mas aqui o nosso foco vai ser projetos organizacionais. Então, onde que começou, né, onde que começou a se falar disso e qual foi a influência dessas pessoas que começaram a a trazer conceitos, né, e escreverem livros, criarem uma literatura para que hoje a gente se baseie, como, por exemplo, o Frederick Taylor, que é o pai da administração, né, quem está na área de negócios, com certeza já ouviu falar desse nome, ele traz princípios que a gente usa até hoje, né, de planejamento, de controle, desculpa, a minha voz, a gente está falhando, de execução. Então, essa filosofia que se deu por volta da revolução industrial, né, quando o foco era efetividade de produção, o Taylor e outros pensadores trouxeram alguns conceitos. Só um minutinho. Desculpa, trouxeram alguns conceitos, né, e dentro desses princípios, o que que, qual era o foco da gestão? Eficiência do processo, que hoje isso é uma realidade ainda, aproveitamento da mão de obra na sua totalidade, né, então, utilizar todos os operadores daquela linha de produção, fazendo o mais, quanto mais trabalho, melhor, né, para aquelas pessoas, tendo controles de qualidade muito assertivos e muito rígidos, né, com uma previsibilidade daquela operação e daquele processo. Então, se a gente olha esses princípios lá, que foram trazidos pelo Taylor no século XIX, a gente ainda atua e trabalha, né, com base nesses princípios também. Então, isso vem como um pilar, né, da nossa gestão hoje conhecida como gestão tradicional. A gestão moderacional, ela está numa fase, né, de mudanças, né, as pessoas estão, os profissionais da área de projetos, eles estão começando a questionar algumas situações, porque hoje a gente não tem uma, um escopo, né, na verdade, não é que a gente não tem, mas cada vez menos a gente vai conseguir ter uma previsibilidade de tudo que está dentro daquele escopo, daquele projeto. Então, a gestão tradicional, ela ainda é usada para projetos complexos numa situação de construção civil, de linhas de produção, né, de uma indústria automotiva, onde o projeto de um carro, ele está, ele tem um design, ele foi planejado e as mudanças, elas são muito pequenas, né, então a gente ainda utiliza para alguns tipos de projetos. E aí, nesse contexto, né, o que que define o modelo tradicional, o modelo preditivo ou modelo de cascata ou waterfall? A gente precisa ter requisitos muito bem definidos, né, então não existe margem de dúvida ou uma negociação depois do que que é o escopo de quais são os requisitos. A gente tem um cronograma também muito bem estabelecido, né, com pequenas alterações, custos extremamente controlados e previstos, né, então a cada etapa, a cada sequência de atividades eu sei quanto eu vou gastar, quanto eu estou tendo de save, né, os riscos também extremamente mapeados e controlados, estabilidade alta, né, do contexto do projeto da execução, então a gente não espera muitas alterações do planejado, poucas mudanças e uma entrega única, né, então, esse é um uma das diferenças principais, esse último ponto aqui, sobre o que a gente vai ver do ágio, tá? Tá? Só um minutinho. Desculpa, a minha voz tá falhando. Então, dentro do modelo preditivo, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, então muita gente conhece o Guia de Gerenciamento de Projetos do PMI, né, que é o PMBOK, que ele traz o ciclo de vida de um projeto com os seus processos e as suas áreas de conhecimento, né, cada atividade ela tem um momento para acontecer, ela tem formas de serem realizadas. A gente tem também o Frontend Loading, o FEL, né, conhecido, que são, é uma metodologia específica, muito utilizada para projetos de viabilidade financeira, então, a gente tem três fases do FEL, e essas fases, elas acontecem também de maneira ordenada. o Prince2, que é muito utilizado e recomendado para projetos em ambientes controlados, né, então, onde a gente consegue prever todos esses itens aqui, também com sete princípios, sete temas e sete processos que são realizados e executados de maneira ordenada, e o Six Sigma, que na verdade ele não acaba sendo uma metodologia de gestão de projetos, mas ele é utilizado para resolução de problemas e melhoria contínua com atividades sequenciais também que remetem, né, essa característica do escopo definido, dos requisitos, cronograma e de uma entrega a uma, tá? Então, aqui o modelo clássico, né, da cascata, e ela é justamente uma cascata, porque cada atividade só começa depois que a anterior é finalizada, né, então, a viabilidade do projeto, o design, né, o planejamento, a construção, o teste e a implantação. E aí, nesse contexto, né, a gente tem aqui a cascata como preditivo, só que até chegar numa metodologia ágil, a gente tem alguns steps, que são essas metodologias interativas e incremental. Então, quando a gente olha para a definição de requisitos de um projeto preditivo, a gente tem ali tudo exatamente definido antes do desenvolvimento, então, não há dúvida do que é necessário fazer, de quem vai fazer para atender os requisitos, tá tudo planejado. A interativa e incremental, a gente tem requisitos definidos antes do início, né, mas a gente tem algumas modificações ou alguns novos inputs de requisitos durante a execução até a entrega. No ágil, essa realidade de inputs de requisitos é algo que acontece com frequência até a entrega, né, então, a cada momento, a cada sprint, a gente recebe um novo requisito e a gente tem que incorporar isso dentro do nosso planejamento e do nosso sequenciamento de atividades, nosso custo, etc. O preditivo, ele traz aqui, ele entrega um plano para uma entrega final, um produto final ou um serviço final, né, onde o incremental e o interativo, ele divide em subgrupos, né, em subconjuntos de entregas. E no ágil, as entregas em subconjuntos, elas são uma realidade com alta frequência, tá? Então, é realmente uma ponte de mudança entre o preditivo e o ágil. As mudanças no cenário preditivo, elas são muito restritas, né, quando a gente está falando de uma gestão de mudança num projeto preditivo, existe uma série de itens a serem considerados, validação, né, dessa nova mudança, o que que isso vai implicar, então, é um cenário quase que inexistente. nessa mudança entre os dois pontos, as mudanças acabam sendo incorporadas periodicamente. Em um ágil, a mudança acontece no tempo real, né, então, a gente realmente troca o pneu com o carro andando se foi necessário e se foi pedido aí pelo cliente, pelo dono do projeto, o dono do produto. partes interessadas, isso também é uma grande diferença, onde num cenário preditivo, as partes, elas são envolvidas no gerenciamento, só em marcos específicos, né, normalmente tem um checkpoint no meio do projeto, depois só na entrega ou nem no meio, né, só na entrega, o cliente só recebe ali no momento que está tudo pronto. Nessa evolução, as partes interessadas, elas são trazidas, regularmente para algumas fases do projeto, então, isso aproxima o nosso cliente final e as outras partes em ser os clientes, mas nos aproxima e o que que essa aproximação consegue nos proporcionar? Uma certa assertividade do caminho que a gente está seguindo, né, que o nosso cliente está satisfeito, que as pessoas estão entendendo que está sendo desenvolvido, então, é uma mudança muito positiva. E aqui, no cenário ágil, as partes interessadas elas são realmente a chave para toda a execução, tá? No cenário de risco e custo, não é diferente dos itens acima, então, cenário muito bem definido e controlado. Aqui, no intermédio, né, a gente tem algumas mudanças e essa gestão ela é feita de maneira progressiva com as novas informações e no ágil elas são feitas e controladas de acordo com o input de novos requisitos. Nas metodologias ágeis, que depois eu vou trazer alguns exemplos, é muito comum que elas sigam o manifesto ágil, né, o manifesto ágil ele foi criado no início dos anos 2000 e ele prevê alguma série de boas práticas, de princípios, né, valores e princípios que esses projetos na gestão ágil precisam seguir, precisam ter como base, tá? Então, o primeiro deles é essa interação das pessoas, esse engajamento, né, então é muito mais importante eu ter uma equipe engajada e o cliente próximo, as partes próximas do que um processo e uma ferramenta ali totalmente fixa, tá? É um manifesto, né, a equipe de TI e as pessoas profissionais de projetos de TI com certeza estão muito familiarizados e o manifesto ele traz essa questão do desenvolvimento do software porque foi nesse cenário que ele foi criado, tá? Mas não necessariamente ele é só aplicado em projetos de TI, de tecnologia, tá? Colaboração do cliente, então, a resposta por mudanças é uma realidade de um projeto ágil, né? Tem gente que não consegue lidar com mudanças, às vezes nem na vida pessoal e nem na vida profissional, né, então, pra você conseguir implementar uma gestão ágil, você precisa estar muito bem estruturado pra fazer uma gestão de mudança. E aqui são os 12 princípios do manifesto, né? Então, eu destaquei algumas palavras-chave onde a gente pode focar e pensar que essas informações aqui destacadas, elas se aplicam, né, dentro do nosso ambiente de projetos e dentro do nosso ambiente de processo, dentro de uma organização. Então, cliente satisfeito com uma entrega rápida e contínua, né? As mudanças aqui, hoje em dia, que empresa que não consegue, que não recebe solicitação de mudanças, seja de um órgão regulador, seja de um cliente, né, seja dentro até da própria organização, então, é uma característica do manifesto ágil que a gente pode aplicar também pra gestão tradicional ou pra incremental e interativa, tá? A cooperação, né, indivíduos motivados e seguindo pra o mesmo caminho com uma relação de confiança, tá? As entregas, elas são funcionais e essa execução, ela é medida também, né, de maneira progressiva. Existe um ritmo de desenvolvimento, então, desenvolvimento, entrega, por isso que aquele, aquela roda do sprint, ela é muito conhecida, né, na área, e a gente vai também visualizá-la. O design aqui, ele preza pela excelência técnica, né, então, na verdade, quando a gente olha pra um outro projeto num cenário preditivo, a gente também precisa prezar pela excelência técnica, né, dentro de um escopo. A gente vai fazer um projeto de construção de uma rodovia, por exemplo. Claro que tem que ter uma excelência técnica. Então, muitos desses, desses princípios, eles são aplicáveis, né, a qualquer tipo de projeto. E aqui, alguns exemplos, né, o Scrum, hoje, eu, particularmente, é o que eu mais vejo as pessoas falarem e utilizarem, né, o Scrum, ele tem um foco pra aumentar a produtividade e ganhar uma assertividade de planejamento e também velocidade, né, a gente tem o link, que é uma metodologia específica pra identificação e redução de desperdícios, né, muito utilizado em unidades industriais, tá, o Kanban, né, e aí o pessoal também junta isso com o Kanban hoje em dia, mas é, mas é que uma, um controle de execução de tarefas, né, com alguns racionais de que certas atividades também precisam de um encerramento de uma anterior ou não, elas podem acontecer em um conjunto e aí isso fica exposto a uma ferramenta extremamente visual, também utilizada em indústrias, né, normalmente, devido a essa facilidade de apresentação e o FDD, que é um projeto, uma metodologia específica aqui para entrega de produtos devido às funcionalidades, tá, então a gente divide essa metodologia em duas etapas, no planejamento e na construção, muito direcionado aqui para a área de TI, tá. E aí no Scrum, o que a gente mais enxerga, né, são essas estruturas, principalmente as cerimônias, né, eu vejo muita gente falando de, ah, eu vou estruturar uma squad na minha organização porque eu tenho uma gestão ágil, e aí a pessoa ela traz a cerimônia do Scrum, né, na aplicação do contexto dela até do dia a dia, não precisa nem de um gerenciamento de um projeto em si, não precisa nem de um projeto, né, então, essas, esses itens aqui, né, que compõem a estrutura do Scrum, elas são muito importantes e a gente também consegue aplicá-la em outros projetos, né, então a gente tem aqui na equipe, né, o Product Owner, então ele é responsável pelas histórias de usuário, ele é responsável por definir todas as funcionalidades daquele produto, daquele serviço, ele faz, ajuda a equipe a compor o backlog do produto, né, então é exatamente a lista do que esse produto vai possuir, quais são as suas funcionalidades, quais são os objetivos de atendimento desse produto, e aí a gente tem o Scrum Master, né, que ele é uma peça chave para essa dinâmica acontecer, porque ele liga a equipe de desenvolvimento com o dono do produto, né, então ele faz essa interface, esse balanço entre as partes, tá, e acompanha, claro, os planejamentos, as execuções, né, e o planejamento da Sprint, né, então dentro do nosso backlog do produto, dentro da nossa listinha do que o produto vai entregar e o que ele precisa para ser entregue, a gente subdivide esse backlog em Sprints, então a gente pega uma parte dessa lista para utilizar na Sprint 1 e executar na Sprint 1, e aí quando a gente executa, a gente entrega uma parte desse produto, né, desse produto, dessa lista de backlog, durante as Sprint a gente tem reuniões diárias, então cerimônias, né, de organização da Sprint, planejamento da Sprint, as reuniões diárias de como está indo o projeto, né, então normalmente as pessoas trazem o que elas fizeram, o que elas vão fazer e o que elas precisam para isso ser executado, né, se tem alguma dificuldade, a análise da Sprint depois aqui na finalização, né, e uma retrospectiva quando a gente encerra de fato a Sprint, então o Sprint Review são os resultados, né, do atingimento frente ao backlog do produto direcionado para aquela Sprint e depois no término a gente faz uma retrospectiva, tá, com valores tendo compromisso, coragem, foco, abertura e respeito, então essa equipe aqui, ela é extremamente integrada, tá, então por isso que lá no Manifesto Ágil a gente enfatiza a questão da confiança e do respeito e do engajamento da equipe, porque isso é fundamental, tá, e aqui é uma comparação, né, então no nosso cenário de passcata a gente tem a etapa de levantamento de requisitos para o design e o planejamento, depois a gente tem o desenvolvimento, depois a gente testa e a gente desenvolve de maneira final até entregar, né, no Ágil todas essas etapas elas estão previstas dentro de uma única Sprint e esse Sprint esse intervalo ele é um intervalo curto, né, não adianta a gente falar, não, fazer uma Sprint de um ano, não, isso não existe, são períodos curtos justamente para a gente ter entregas pontuais, né, de um produto viável e aceitável, né, não é entregar também uma um produto faltando festa e que não seja possível utilizar, até que no momento final, na repetição de três Sprints a gente tem uma entrega total e aqui a gente só vai ter uma entrega no final de tudo, né, normalmente o cliente a parte interessada ela está longe desse processo aqui, ela só vai ser identificada, né, de maneira assim mais próxima e tratada de maneira mais próxima quando estiver próximo da entrega, tá, então é um dos principais, uma das principais diferenças entre as duas metodologias, muita gente acha que é uma, ah não, vou fazer uma gestão ágil só para eu ganhar velocidade, né, não é bem, bem esse o propósito, tá, e aí aqui uma, uma charge muito, eu achei muito interessante, né, então a gente tem aqui um cliente depois de horas levantando os requisitos com o usuário, bom, acho que agora ficou claro, creio que com essas informações vocês poderão desenvolver o que nós necessitamos, na verdade eu não sei o que eu estou pedindo, mas vocês sabem o que eu quero, e aí, né, o gerente do projeto desenvolvedor ele cai para trás porque o cliente não consegue identificar o que ele está pedindo, mas mesmo assim a gente tem uma responsabilidade inteira, né, então a gente precisa cada vez mais conseguir determinar o indeterminado e lidar com isso, né, saber lidar, saber conseguir tirar do cliente, tirar das pessoas que estão sendo o dono do produto, né, o dono do projeto, conseguir identificar esses requisitos, o que aquela pessoa precisa, qual é a dor, o que aquele projeto vai ter de benefício, qual é o objetivo final do projeto, né, então isso é muito importante, as pessoas que estão na linha de frente de um gerenciamento de um projeto precisam conseguir sair de uma situação dessa porque lá no final, né, ele vai te cobrar, ele vai querer a entrega dele dentro do prazo, dentro do curso, então é realmente desafiador, tá? E aqui eu trouxe mais algumas diferenças, né, desses dois contextos, então a gente tem waterfall sequencial, né, onde o ágil não é, flexibilização, né, flexibilidade, muito mais aqui no ágil, as mudanças são acomodadas muito mais facilmente aqui, no entanto, os requisitos são muito melhores definidos, melhores não, né, mas mais definidos no início do projeto, antes da gente te executar, então aqui o escopo, às vezes ele, os requisitos e o escopo, ele é meio indefinido, a preservação da qualidade da entrega, isso ambos têm em comum, né, um desenvolvimento contínuo, que na verdade é um envolvimento, né, das partes e um processo rígido, tá? Então, mais uma vez ilustrando essa diferença de sequenciamento de atividades e processos onde o ágil tem tarefas simultaneamente acontecendo, tá? Dentro de sprints. E aí a gente tem a abordagem híbrida também, né, que é a soma de uma abordagem tradicional, de uma abordagem ágil com outras abordagens de gestão, mas a avaliação do contexto, pra gente ter um gerenciamento híbrido. E esse, na verdade, é o pulo do gato, né, é o que realmente os profissionais precisam conseguir implementar e trabalhar, entregar num cenário onde a gente tem uma série de metodologias, uma série de ferramentas, né, e a gente consegue identificar o que é melhor pra minha organização, pro meu projeto. Então, trazendo esse contexto do tailoring, o tailoring no inglês, né, a palavra tailoring é de alfaiataria, tem o significado de alfaiataria, isso traz no sentido de o quê? Fazer sob medida, né, trazer uma adaptabilidade daquele, daquela metodologia. E aí, no Guia Pembor, na sétima edição, o PMI, ele traz essa sequência de quatro passos, né, pra gente conseguir implementar um processo de termo. Então, a gente vai, primeiro, identificar a metodologia que mais se adequa, tá? A gente vai, depois de definir a metodologia, considerar o nosso contexto da organização. Então, a governança, processos principais e fundamentais, né, valores, a qualidade, como é controlado, políticas, diretrizes, orientação de um PMO quando ele é existente, tá? Depois, a gente traz essas definições para o ambiente de projeto, né, então, a gente vai olhar para as metodologias, olhar para o nosso contexto e revisar essa metodologia. Então, eu posso tirar aspectos, eu posso adicionar aspectos, eu posso modificar, né, isso tudo vai depender da minha equipe e da minha organização. E aí, eu implemento, e continuo a melhorar e a implementar dessa maneira até que eu tenha processos, né, eficientes, das entregas eficientes, que eu tenha um processo implementado de lições aprendidas, né, isso é muito importante. Muitas vezes, as pessoas que estão em um projeto complexo, demorado, elas acabam ali no dia a dia não conseguindo tirar a lição aprendida que está aqui da cabeça delas, colocar isso num formato sistêmico para que daqui 10 anos, né, uma nova equipe consiga olhar para aquilo e dizer, olha, nossa, a equipe lá em 2023, né, aprendeu isso, 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 isso funcionou, isso não funcionou. Então, nesse quarto passo aqui, a gente tem um cenário realmente de eficiência, tá, de tailoring. Isso, particularmente, é uma coisa que me encanta. Quando a gente começa a falar de metodologia, né, de métodos, a gente tem aquela visão de um processo rígido, né, que tem que ser dessa forma, inflexível, né, que você tem que fazer sem choro nem vela. Mas, na verdade, não é bem assim, né, a gente precisa conseguir adaptar, usar da melhor maneira o que as metodologias possuem, mas dentro do nosso contexto. E aí, a gente traz ainda aqui na sétima edição do guia o guarda-chuva. Esse material, não sei se todo mundo conhece, o Ricardo Vargas, ele é uma referência, né, na área de gestão de projetos, então, esse é o material que ele preparou. e aí ele traz o guarda-chuva, né, do PMI, da sétima edição. Então, todas as metodologias estão debaixo desse guarda-chuva. E esse guarda-chuva, ele traz princípios e domínios de desempenho, tá? Então, os princípios são coisas que a gente realmente considera antes de fazer qualquer atividade dentro de um projeto. Eles regulam o nosso comportamento e lideram as nossas ações, tá? Os domínios de desempenho são atividades que a gente precisa considerar na entrega dos projetos e nas fases, tá? E elas não têm uma ordem. Então, não é que a medição, por exemplo, ela é mais importante ou tem que vir na frente das partes interessadas. Ou as partes interessadas são mais importantes que a equipe, né, não existe uma ordem. Por isso que é um formato realmente de círculo, né, onde a gente tem que olhar para todos esses fatores, adicionar o, né, no caso aqui do PEMBOC, adicionar as ferramentas de gestão previstas na revisão, na versão 6 do guia, né, porque a versão 7 ela não elimina a versão 6, ela tá aqui no padrão de gerenciamento de projetos e avaliar o meu contexto, né? E aí eu quis destacar aqui quatro desses princípios, o primeiro deles é o que eu acabei de falar, né, então a sua abordagem de gestão de projetos ela não pode ser engessada, ela não vai funcionar se ela for engessada, rígida e não olhando o contexto da tua organização e da tua equipe. Dentro disso, os líderes e as equipes de projetos elas precisam ter uma capacidade de adaptação e resiliência, né? muitas vezes não dá certo e a gente tem que conseguir ser resiliente, olhar pra o que a gente fez de errado, o que a gente precisa mudar, né? De repente eu vou usar outra forma de fazer essa daily meeting do Scrum, eu vou fazer de outra maneira, eu vou fazer em outro lugar e adaptar. Aqui a liderança, sendo a liderança como um papel, um pilar muito importante para a execução de qualquer coisa, né? Dentro de uma organização, quando a liderança ela não está comprometida, a gente sabe que fica tudo muito mais difícil e quase impossível de ser feito, então a liderança ela tem essa força, né? Para mostrar que quando os esforços aqui, eles são muito complexos, eles precisam ter um direcionamento e fatores de soft skills precisam ser trabalhados nas equipes, tá? E aqui a mudança, né? Então realmente as equipes de projeto de hoje e do futuro cada vez mais cada ano que passa precisam conseguir lidar com mudança. Não é uma coisa ruim, né? Mudança não é uma coisa ruim, é algo que faz a gente refletir algumas coisas, mas depois que a gente entende o que aquela mudança trouxe dentro de um contexto de um projeto, os resultados eles começam a aparecer e a gente aprende de novo, né? Quando você vê se aprendeu algo oriundo de uma mudança, de alguma fase, de algum marco e que foi extremamente importante para esse desenvolvimento. Tá? Tá? Eu tô aqui fora do tempo, acabei de ver o horário, vou dar uma acelerada. Então o que que a gente precisa considerar quando a gente escolhe a nossa metodologia? Primeiro é a cultura organizacional, né? Então o que a gente tem de valor e crença dentro da organização, né? E as normas, né? As regras, as diretrizes de comportamento. essa cultura, ela precisa estar baseada em missão, visão e valores da empresa, né? Ela tem que estar consolidada, apesar de sempre estar mudando, né? Sempre quando eu digo, considerando os fatores externos, o ambiente externo, o ambiente externo, essa cultura, ela é modificada, mas mesmo assim, ela precisa estar consolidada. nesse ambiente, né? De cultura organizacional, essa referência do Edgar Shein, ele traz aspectos que compõem a cultura organizacional, então a gente tem artefatos, e aí a gente está falando de normas, estruturas, processos, né? Algo que realmente está estabelecido ali em cada atividade. A gente tem os valores compartilhados, e aí são valores de objetivo final, da estratégia do negócio, de uma filosofia, e pressupostos básicos que eles são relacionados à questão do inconsciente, né? Aquela situação onde as pessoas sentam o ambiente, mas ninguém nunca formalizou, né? Uma certa situação. Então são crenças, percepções, pensamentos e os sentimentos das pessoas. Isso tudo compõe a cultura, tá? E a gente precisa olhar para a nossa cultura e entender como ela está estruturada, como ela é formada. O outro passo que também influencia nessa tomada de decisão é a nossa estrutura organizacional, né? Então, muitas empresas possuem mais de uma estrutura dentro da sua composição, mas hoje, quando a gente tem uma estrutura linear e hierárquica, a gente tem uma pessoa representante da alta direção e aí isso cascateia para baixo, né? Nos seus devidos cargos. É fácil de entender essa estrutura, né? Mas ela tem, às vezes, um alto nível de burocraticidade. Então, para aprovar um documento, tem que mandar lá para o vice-presidente. Isso acaba dificultando a dinâmica. Uma estrutura funcional, então, dividido por departamentos, tem área de produção, área de marketing, área financeira, né? A matricial, ela hoje tem uma estrelinha nesse ambiente porque ela é construída no escopo do projeto de acordo com a necessidade do projeto. então, ela é formada por equipes multidisciplinares, né? Ela tem ali, cada equipe tem uma, várias funções, né? Dentro dessa equipe, várias áreas dentro dessa equipe e todo mundo é responsável por entregar o projeto. Então, ela tem uma estrelinha de preferência, né? Na gestão. Tem a estrutura divisional, né? que aí são as divisões, onde isso acaba sendo bom para a organização porque divide a sobrecarga ali do nível estratégico, mas também pode dificultar na questão da competitividade. Então, são, às vezes, mini empresas dentro de uma única organização e a realidade, no final das contas, não é essa, né? E a estrutura de rede, que é uma estrutura relativamente nova, que traz esse trabalho remoto muito consolidado depois da pandemia, né? Mas tem um baixo custo, só que é um desafio para gestão de pessoas, né? E principalmente para o engajamento. E aí, quando a gente olha para a nossa estrutura, a gente tem que pensar, né? Essa estrutura que eu estou, ela facilita e proporciona e provoca que a gente tenha visões diferentes, né? dentro da gestão de projetos, ela está aberta a mudanças ou não. É muito difícil mudar, Tem que sofrer muito para conseguir mudar. Tem esse espírito inovador, né? Hoje em dia, a gente fala muito sobre inovação. Às vezes, a inovação é você mudar uma chavinha ali, uma engrenagem para o processo, não é fazer foguete que vai, né? Até a arte. É isso, nem é mais inovação. É flexível, é adaptável, tem um apetite ao risco, né? Porque se a gente está falando de um ambiente que a gente não conhece todos os requisitos, o cliente não sabe exatamente o que ele quer, eu preciso ter um apetite de risco, ao risco, para entrar na onda, né? Então, isso tudo precisa ser questionado pelos gerentes de projetos, gerentes de PMO, para entender aonde que vocês estão. e aí, o terceiro ponto que influencia também diretamente nessa escolha são as competências do gerente de projetos. Então, aqui a gente tem o triângulo do PMI, né? Das competências, onde é previsto que o gerente, ele conheça as técnicas, hard skills de projetos, né? Então, ele tem que conhecer as metodologias, as ferramentas, como fazer, o que fazer, mas ele tem que saber fazer a gestão de pessoas e liderar pessoas, né? Hoje, as soft skills, elas são prioridade em muitas contratações, né? E aí, eu até vi um post no LinkedIn essa semana, né? Sobre uma pergunta nova de entrevista, né? Então, o que que você faz que o chefe de PT não pode fazer? A inteligência emocional, por exemplo, é algo que ainda não é possível ser programado, né? Então, esse, essa, entender as softs e entender as pessoas para fazer uma liderança efetiva, e aí você tem que também conhecer a estratégia do negócio que você está, né? Você tem que entender o posicionamento da empresa, o que a empresa almeja, quais são as estratégias, né? De desenvolvimento, de crescimento, para onde a empresa está olhando, se é para assuntos de sustentabilidade, se é para assuntos de segurança, né? Enfim, então, conhecer do negócio. Quando você tem essa combinação de fatores, você atinge o objetivo, né? O objetivo de executar um projeto e o objetivo de conseguir lidar com uma mudança ou provocar uma mudança de metodologia. Então, você atinge uma satisfação das partes, você tem os seus custos administrados, os seus riscos controlados, um cronograma dentro do previsto, né? Ou, se não está dentro do previsto, ele está controlado de certa forma, lições aprendidas, né? Uma melhoria contínua e, ainda assim, você tem uma equipe forte, né? Que consegue ser engajada e atender a uma expectativa final, uma entrega final, tá? Então, dentro dessa questão das competências, né? Hoje a gente fala muito de liderança e o líder servidor é uma forma de liderança onde ele coloca as pessoas, né? Em primeiro lugar. Então, ele valoriza os seus liderados, ele direciona os liderados, ele influencia, inspira esses liderados para serem conduzidos nessa execução do projeto ou dos processos de maneira eficaz, né? Então, dentro do PMBOK da sexta edição, ele traz esse comparamento de gerenciamento e de liderança e ele diz lá que não é fazer um só ou fazer o outro, né? É uma combinação desses dois fatores. Então, muitas vezes a gente tem que saber controlar, a gente tem que estar direcionado para resultados, né? Foco em metas, foco na administração, em gestão, mas a gente também tem que entender que a gente está lidando com pessoas, né? Então, a gente precisa influenciar, colaborar, colocar a mão na massa, Sair ali de algum pedestal que normalmente as pessoas se colocam ou os outros colocam ela, né? Então, a gente realmente precisa ter essa, esse engajamento do líder de maneira servidora, tá? E positiva, né? Então, resumindo, a gente tem três fatores que precisam ser considerados nessa escolha de metodologia e na escolha de como eu vou adaptar a metodologia. Então, como é a cultura da minha organização? Como ela está preparada para receber isso diante das crenças dos seus valores? Como é a minha estrutura organizacional, né? Eu tenho um gerente, não, eu tenho dois gerentes, eu atuo para duas áreas, né? Enfim, fazer essa análise e garantir que você tenha as competências necessárias de um gerente de projetos, principalmente nas questões de liderança e de soft skills, tá? Hoje, o que mais se tem no mercado são pessoas que conhecem as ferramentas, que conhecem as técnicas, mas num ambiente de conflito, num ambiente que precisa ter uma resiliência, uma inteligência emocional, né? Um relacionamento com as pessoas, as coisas ficam mais complicadas. Então, realmente exercer e desenvolver essa parte de liderança, tá? E aí, o nosso último tópico aqui, tô dando uma acelerada, é em relação à mudança em si, né? Então, o que que motiva a fazer essa mudança de metodologia? é uma readequação de algum requisito, é uma nova estrutura, porque eu mudei, né? Mudei de área, agora esse projeto vai ser entregue por outra divisão e eles fazem de uma outra forma. São novos projetos, às vezes, dentro de um projeto já existente, né? Um novo contexto, seja político, seja econômico, novos stakeholders que foram identificados no âmbito do projeto e a gente precisa olhar para esses stakeholders e às vezes eles demandam, né? Mudanças em relação à metodologia de gestão. E quando a gente muda, o que que a gente, o que a gente lida? A gente lida com medo de não saber fazer, medo de não conseguir fazer, com desconhecido, né? Com desafios, novas validações, né? Fazer de novo até provar que dá certo e novos aprendizados. só que isso é algo, esses fatores aqui com que a gente lida, a gente só consegue lidar e conseguir e conseguir continuar a desenvolver se a gente tem uma resiliência, se a gente tem uma flexibilidade, né? Muito forte como um fator de personalidade, consegue usufruir dessa competência para lidar com cenários, cenários de mudanças. E aqui a gente tem, né? Quatro princípios do Potter, o Potter também é um, é, uma principal figura da administração e ele traz aqui quatro fatores, Quatro princípios que influenciam no processo de gestão de mudança. Então, como eu falei, a liderança, ela precisa estar muito forte, muito empenhada, trazendo a visão do porquê que a mudança está ali, né? Mostrando quais são os benefícios, o que que a equipe vai ter que desenvolver, enfim. A mente e o coração, né? Então, motivar as pessoas de acordo com cada personalidade, cada fator que elas possuem, né? Tem gente que se motiva porque ele vai mudar a forma de fazer o processo dele ou o projeto dele porque ele vai ganhar mais tempo, tem gente que se motiva porque ele vai fazer diferente e vai conseguir sair mais cedo porque ele precisa ficar com o filho. Então, entender quais são as motivações de cada pessoa dentro da equipe. Aqui, na questão de escolha, né? Escolha das equipes, ele tem um direcionamento para empoderamento dessas pessoas, né? Então, a gente, quando a gente empodera as pessoas dentro de uma equipe, a gente consegue identificar líderes natos, né? E quanto mais líderes e pessoas engajadas nessa mudança, melhor vai ser, né? Menos sofrimento vai ter dentro de um processo. E aí, para isso, as pessoas precisam querer mudar e não dever mudar. Claro que, às vezes, a gente precisa fazer, né? A gente não quer fazer, mas precisa fazer. Mas que esse cenário seja cada vez mais evitado. E finalizando, né? Ainda dentro do modelo do Cotter, existem aqui três principais momentos para essa gestão da mudança. Então, criar um ambiente para a mudança, o senso de urgência, definir uma equipe que vai ser responsável, e aí, que certamente a gente está falando de uma subdivisão da equipe do projeto, uma visão única para todos, né? Então, qual é o benefício que a equipe do projeto vai ter quando a gente mudar? Engajar, envolver toda a organização, né? Aqui, quando a gente olha para um escopo de um projeto único, não de uma organização como um todo, a gente pode aplicar para as partes interessadas e as partes que são afetadas por esse projeto. Então, a gente precisa comunicar a todo mundo, Ter uma governança dessa mudança para garantir que a gente analisou criticamente o que está sendo mudado, como a gente vai fazer para conseguir proteger a nossa entrega, o nosso objetivo final. Essa questão do interativo do incremental, então, algo que precisa ser desenvolvido de maneira, assim, gradativa, né? E recorrente. E o último cenário de implementar e manter essa mudança. então, você consolida as melhorias e aí você cria uma nova cultura. A partir do momento que se cria uma nova cultura, já não é mais uma mudança, né? E aí a gente volta aqui para a estaca lá do início, onde a gente avalia, pô, será que essa, eu utilizar o waterfall no meu projeto, ele faz sentido agora, né? E aí, analisar todos os fatores que eu coloquei aqui para entender se realmente a gente precisa fazer uma mudança e aí criar uma nova cultura. E isso, né? É um ciclo que não tem fim. E tudo bem, né? Faz parte da evolução. E no final, a gente tem quatro fases desse processo de mudança, né? Normalmente. Então, a gente tem uma fase de negação das pessoas, uma fase de resistência das pessoas, então, elas não vão fazer aqui, elas não entendem, não querem fazer. Na resistência, elas continuam não querendo, mas ainda resistentes, tem que pensar meio assim, o outro pensa meio assado, não estão ali claramente comprometidos. A gente tem um cenário de exploração, né? E aqui é onde as pessoas da equipe começam a perceber que realmente, né? Essa mudança da metodologia, essa mudança do olhar da gestão, ela vai ser boa para mim, para a equipe, para o projeto, para a nossa entrega, e no final elas estão comprometidas, né? Então, de fato, finaliza a implantação dessa mudança, e aí passa a não ser mais uma mudança, passa a ser o fluxo normal, né? Uma nova cultura. E aí, para a gente finalizar, né? Eu trouxe aqui uma imagem de um camaleão que é exatamente a figura ilustrativa do que os gerentes de projetos hoje precisam fazer, não no sentido de se camuflar, mas no sentido de se adaptar independente do ambiente, né? Então, conseguir jogar de várias formas, utilizando as suas hard skills, utilizando as suas soft skills, olhando para o seu contexto, para a estratégia da empresa, para o seu produto final, né? Do seu escopo, e conseguir fazer de uma maneira inovadora, com flexibilidade, sem doer a ninguém, nem ao bolso de ninguém envolvido no projeto. Então, é realmente essa mensagem que não existe nenhum certo e nenhum errado quando a gente está falando de metodologia. Existe uma forma de trabalho que funciona para você, para a sua organização e para o seu projeto. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela participação. Eu acho que agora a gente abre, né? Para a discussão, alguma dúvida. Então, Gabi, se você puder me auxiliar. Claro, com certeza. Antes de tudo, parabéns pela super aula. Estou aqui super empolgada com o tema. Já quero aprender mais. Aí vou estudar um pouquinho mais sobre o assunto. A gente tem uma pergunta aqui de um participante. É uma sigla JL, tá? Então, você pessoinha, a gente vai falar aqui da sua pergunta. Essa pessoa está perguntando se você poderia descrever brevemente como é que a gente pode complementar o sistema de gestão integrados com as metodologias que a gente apresentou aqui, né? Já que você atuou bastante aí nesse contexto se atua até hoje. Sistema de gestão integrado. Entendo o que a gente está falando aqui das ISOs, né? Da 9, da 14, da 45. Primeiro que implementar um sistema de gestão integrado, ele é um projeto, né? Então, quando você olha para todos os requisitos, na verdade, quase tudo na nossa vida é um projeto, né? A gente tem uma etapa ali de entender o que a gente precisa fazer, entender quais são os requisitos, e aí a gente está falando dos requisitos da norma, né? E aplicar esses requisitos. Quando a gente está falando de uma implementação de um SGI, a gente tem que considerar todos os requisitos da norma, considerar o contexto da organização, né? Então, quando a gente fala de uma norma, dificilmente a gente tem mudanças daqueles requisitos, de uma gestão ali daqueles requisitos. Então, você sabe que lá desde o item 4 ao item 10 das normas, vão ser necessários um planejamento para a implementação, para a execução, para manter aquilo funcionando, né? Dentro dos seus processos que vão ser certificados ou que são certificados. Então, o que pode ser, o que pode ajudar, né? Nesse, nesse cenário. A parte de planejamento, então, levantar exatamente tudo que a gente precisa ter para implementar e manter o sistema e aí a gente pode utilizar técnicas de planejamento, Brainstorms, entrevistas com especialistas, trazer as pessoas que estão dentro da organização e estão afetadas por esse sistema de gestão para discutir, né? Qual seria a melhor forma da gente fazer isso? Trazer especialistas externos, né? Que são consultores. Na parte de controle, de execução, atrelada à qualidade, né? Hoje a gente tem também no PMBOK da sexta edição, ele traz formas de controlar, ferramentas de controle, né? De qualidade, controles de prazo, de acompanhamento, o que mais? A parte de engajamento e levantamento das partes interessadas, né? Algo que é praticamente a mesma coisa que se traz no ambiente de projeto e que as normas de SGI também buscam, né? E esperam isso das empresas, tá? Então, existem, assim, N ferramentas que a gente pode conciliar dentro de um SGI, mesmo porque um SGI, ele depende muito, né? De um contexto, não tem como a gente prever algo que vai funcionar para todo mundo, porque isso não é uma realidade, né? Mas tem, nesse guia, existem várias ferramentas, eu recomendo a leitura também. Ah, ele fez até, a pessoa fez até um complemento aqui, né? Porque o que que acontece? Falando de ferramentas, ele falou que quando você mostrou ali o gráfico de metodologia ágil, ele sentiu semelhanças com o PDCA-DM, né? E aí a pergunta seria, a gente consegue assumir semelhanças ou não tem relação? Sem dúvida. Conta pra gente. Sim, sem dúvida. O PDCA, né? A estrutura ali do PDCA da gente planejando, planejar, executar, verificar o que a gente está fazendo, se está de acordo com o planejado e depois trazer uma melhoria, isso é justamente o que prevê tanto o método Waterfall quanto o ágil, né? Então a gente tem retrospectiva, o que que é uma retrospectiva dentro do Scrum? É justamente avaliar ali, fazer o checkpoint se o que eu planejei eu executei, né? E o A, pra gente corrigir e melhorar, ele vem numa numa retrospectiva, né? Ali da sprint geral também, pra você voltar na sua, no seu backlog, por exemplo, e conseguir ver, ah não, essa ação aqui eu preciso melhorar porque na sprint anterior, né? Não deu certo. Isso é exatamente, o conceito é exatamente o mesmo do PDCA, tá? Então realmente é até inspirado, porque o PDCA, ele está também muito, há muito tempo no mercado, né? Essa filosofia. Perfeito. Vocês têm mais alguma pergunta? Ah, olha, ele tá só agradecendo, o pessoal tá agradecendo falando que foi ótimo e que não teve problema no ataque de tosse, deu tudo certo. Desculpa, viu gente? Acontece assim, às vezes a garganta dá um... Olha, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, a gente sabe que a gente já explorou um pouquinho o nosso tempo, mas acho que o momento é agora, a Cá tá aqui, a gente tá aqui, mas caso vocês não tenham e tiverem gostado bastante desse conteúdo, assim como eu gostei, eu tô aqui também pra falar pra vocês que o BV desenvolveu um curso sobre gestão de projetos, ele é um curso de média duração, com 80 horas de aula, ou seja, em alguns meses vocês já vão estar aptos pra implementar dentro aí dos projetos de vocês, as metodologias tradicionais, as ágeis, funcionar melhor no dia a dia de vocês, fazer a gestão dessa mudança, é um curso que acontece duas vezes por semana, curso noturno, com aulas ao vivo, remotas, ou seja, você pode fazer da sua casa, do seu trabalho, de onde você puder, e pra todo mundo que participou aqui, a gente vai falar sobre PMI, sobre PMBOK, a gente vai falar sobre como gerenciar os projetos, desde escopo, prazo, vai ter Scrum, vai ter um módulo só de metodologias ágeis pra quem quer mergulhar de cabeça aí também nesse universo, né, e que lida no dia a dia com empresas que têm uma cultura mais ágil, olha, tá perguntando se o curso tá alinhado ao novo PMBOK, e se ele prepara pra certificação PMI, olha, eu não sou especialista no desenho do curso, oi? Posso responder? Com certeza! Não, ó, a primeira dúvida ele não é um curso preparatório do PMI, tá? Então, realmente, pra certificação PMT é necessário os cursos específicos de preparação, tá? E ele tá alinhado com a versão nova do PMBOK da 7ª edição, né, mas lembrando que a 7ª edição ela não é obsoleta a versão 6, tá? Então, é realmente compreender e é uma junção das duas. Caso nem todas fiquem, ó, já chegou uma dúvida nova da Diozi, tá, ó, ela quer saber como é que a gente define uma certificação de entrada a fim de ter um diferencial pra se destacar, se destacar no mercado de trabalho mesmo, porque tem diversas certificações de entradas, né, das quais você não precisa comprovar a experiência, e o que que você diria pra ela, tá, como um caminho aí pra ela agregar valor no currículo dela e ter mais chances no mercado de trabalho? Legal, pergunta, pergunta de um milhão de reais, né, mas eu diria, eu fiz, né, quando eu tirei a minha certificação, eu fiz várias pesquisas em relação às certificações, e o que, o que que me levou falar de mim, tá, o que levou a escolher, eu escolher a, a certificação do PMI não sendo o PMP nesse momento, né, por uma questão de, do contexto, né, que eu estava, do meu conhecimento técnico, né, isso também precisa ser levado em consideração, é basicamente tudo que eu falei, né, se repete, né, o nosso conhecimento técnico, e o que que você espera em obter com essa certificação, é o que que você vai entregar para o mercado de trabalho tendo essa certificação, se é para demonstrar um conhecimento, hoje a gente sabe, né, que as pessoas olham o currículo, olham ali, né, o seu, a sua descrição no LinkedIn, as suas competências, mas não é só uma certificação que te posiciona, né, e agrega currículo, e agrega no seu currículo, né, não, não é só isso, porque às vezes você tem uma certificação e trabalha muito longe daquilo que você viu numa prova de certificação, né, enfim, as coisas ficam, então eu te recomendaria refletir exatamente o que que você espera entregar do mercado com essa certificação, né, eu quero me posicionar melhor diante de alguma ferramenta, de alguma metodologia, eu quero trazer uma, um peso para o meu currículo, né, eu quero ter um reconhecimento internacional, quero trabalhar fora do Brasil, né, se eu vou trabalhar nos Estados Unidos, eu tenho que olhar para quais certificações os americanos olham, se eu vou trabalhar na Europa, eu tenho que olhar para quais eles olham, porque são diferentes, né, então, existe um contexto, né, para ser analisado e identificar qual é a melhor certificação que, né, te atende nesse momento, e claro, repetir isso ao longo dos anos, né. Perfeito, Carla, bom, para a gente finalizar o nosso evento, eu vou dizer para vocês que eu faria o curso do BV, entendeu, para começar o caminho, né, entender um pouco mais, ter um pouco mais de robustez para lidar com isso hoje, na sua rotina de hoje, sem necessariamente fazer uma migração de carreira, caso esse não seja o seu interesse ou que você não queira ser um especialista em gestão de projetos certificados pelo PMI, por exemplo. Uma vez, te agradecer, Camila, pela aula, foi incrível e agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, tá bom? Muito obrigada.